Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um tapete que vou usar tudo quadrado de vinte por vinte, vai ter oito dessa cor e oito desse preto com desenho de uma flor, daí aqui vai ficar no meio, daí quem tiver um desenho bonito pode pôr no meio ou colorido mesmo, vinte por vinte, os dois e agora eu ponho direito com direito, tô bem certinho aqui pra não sair do lugar, e agora eu vou passar uma costura em toda a volta dele, a largura do pé da máquina ali ó, e agora eu passei a costura toda a volta, agora eu tenho que pegar bem no canto, cantinho ali, bem certinho, vou fazer risco aqui, do outro lado também, bem no meio aí, agora eu corto um pouquinho esses cantinhos aqui, só não pode cortar a costura, tem que cuidar pra não cortar esse tecido de baixo, porque a gente vai cortar bem no risco da caneta, deixa eu ver, dobrar bem, sim, várias,ieza por tudo bem, então close de ajuda, fotografia pra não fazer isso, então aqui eu tenho aqui 3 e 3, sei 2 e até fazer isso que beleza já diz isso, E agora, pra pegar isso aqui, ó, pra cortar bem os cantinhos, tem que chegar bem perto da costura ali, ó, que com a tesoura não vai. E agora, eu vou ali passar, pra depois continuar ele. Ó, daí vai formar oito quadrados, assim. Eu vou emendar tudo de dois em dois. Então, daí a gente tem que ver a flor do lado que ela tá certinha. Se for outro desenho, tem que ver também pra ficar o lado certo. E aqui, a gente acerta bem esse cantinho que vai ser costurado aqui. Eu tô com uma voz feia, porque eu tô com dor de garganta. E aí, eu tô com dor de garganta. E aí, eu tô com dor de garganta. E agora, eu vou mostrar a minha base. Olha como fica bonito, assim, tudo costurado. E aqui, pode ser qualquer desenho mesmo, outro tipo de flor, colorido. Tem aqui, ó, a base é matelassé. Ó, tem 1,10 de comprimento por 56 de largura. Eu marquei o meio aqui também, ó. Eu vou começar daqui do meio. Põe um pouquinho pra dentro do meio. E aqui, eu ponho bem certinho nesse risco do meio aqui, ó. E agora, tem que olhar bem pra não pôr a flor do lado errado. Então, agora eu costuro aqui a largurinha do pé da máquina. Ó, agora a gente passa, deixa bem esticadinho. Ó, eu estico bem assim, vou ponhando um alfinete, pra quando costurar não ficar repuxado. Ó, daí tem que ver o desenho aqui. Que a costura aqui, ó, uma virada pra esse lado e a de cima pro outro lado. Aí dá certinho. Ó, daí tem que ver. Agora eu já vou pôr todos os alfinetes aqui e eu vou passar uma costura. Aqui talvez eu corte pra deixar dessa largura aqui, ó. Porque daí fica todos os lados igual. Agora eu vou colocar essa outra faixa aqui, desse outro lado. Yeah. O que, antes disso é... Aqui. 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 Bom, agora eu vou passar uma costura aqui, depois eu vou cortar, né? Porque do lado aqui tem um centímetro. Um centímetro, daí eu vou deixar ali também, assim. Fica tudo igual. Se não quiser cortar, dá para pôr uma faixinha ali, mas eu vou cortar, que vai ficar mais bonito. Agora eu cortei, o acabamento vai ser a cor desse do meio aqui, cortei com sete de largura e o comprimento do tapete. Esse aqui é um pouquinho, tipo uns dois dedos a mais cada lado. E agora a gente vira do avesso. Aqui eu emendei o pecido, que não ia dar cheio. E agora a gente vira. Agora eu dobro aqui no meio, mais uma vez. Tchau. 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 aqui agora eu ponho a faixinha direito com o avesso do tapete aqui, daí eu já vou dobrar essa pontinha pra baixo aqui ó, que daí já fica pronto, aí no final eu faço igual, aqui tem que ficar bem certinho quando virar, não ficar sobrando aqui daí eu já viro pra baixo também aqui ó, bem certo ali daí aqui a gente só puxa assim ó, já fica fechadinho quem quiser pode pôr o alfinete, só que eu já vou costurando já agora eu vou passar a costura do lado da primeira, igual eu fiz aqui do lado ó, eu nunca começo bem na pontinha ali ó, que daí eu tô retraspeço ó, agora aqui pra quando a gente lavar não ficar tudo solto aqui, porque esses dois são grudados assim, antes eu passo uma costurinha bem, bem no meio aí pra não aparecer, na canta do fio bem 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 na canta do fio quem não quer também não precisa né eu gosto de ficar mais firme ó, quase nem aparece a costura ó que lindo que ficou, dá pra usar outros desenhos também aqui, flor, outros desenhos coloridos, dá até pra fazer colcha de cama ó, ficou bem bonito vou mandar um beijo e um abraço com essa escrita que mandaram o nome da cidade é 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